Bom dia, hoje estamos num local diferente, acompanhados da família, a família, a família, e onde é que nós estamos? Estamos na Serra da Estrela. Isto aqui chama-se o virador dos carcajais, não é? E ali à frente é a varanda dos carcajais, aquele hotel que tem ali. E agora fizeram mesmo uma varanda aqui para a gente poder ver o terreno. Ah, puseram aqui umas mesinhas, muito giro, para a gente estar aqui sentado. Já vá ver se sair ali os gás da máscara, para a gente poder ir ver a varanda dos carcajais. Vemos aqui a Dona Yuga. Isto era mais giro se tivesse, pensava que isto tinha assim uma visão maior aqui da ponte. Nossa terra, fica alguros ali não sei para onde. Sim, em frente. Sim. 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 Você vai te發現 hoje em casa. E aí, Escu everyday. Pronto, estás a olhar para a paisagem. Agora estamos num outro local de atrativo da Serra da Estrela, que é a Pedra do Urso. Já uma vez andámos aqui à procura dela e ela estava tão visível que não a via, mas já sabemos onde é que ela está e agora vamos até à Pedra do Urso. Bora lá! O pessoal já vai ali à frente. E a Pedra do Urso já se vê daqui. Vem então do Urso. Vem então do Urso. Ainda tudo à procura de onde é que a Pedra do Urso é o verdadeiro Urso. Então estamos aqui na Pedra do Urso. Temos aqui a outra ursinha. Temos ali a Ursa. Tu és a Ursa menor, não é? Pois. Sou pequenina. Pois. É a Ursa maior. Temos ali o Pedro e a Ursa maior. Olha Pedro, passa aqui um dos tais caminhos. Estás a ver? Está aqui marcado? Está para o outro lado? Está aqui o caminho marcado? Está para o outro lado? Está lá. Estás? Está lá. Está aqui. Está aqui. Está aqui. O que é que é a duta? É mesmo aí na tua direção? Mete lá a mão que ele morde. e agora cai é sempre giro quando se está a gravar é sempre giro alguém cair ali já tropecei realmente o pé virou o pé virado bem vamos continuar a nossa subida da serra até à torre ou vamos parar mais pelo caminho não vamos 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 parar lá na zona que se vê o vale glaciado cá estamos está um dia espetacular vai aqui com o gopro está bem calor e o ninho? o ninho já caiu para ir para aquela está tudo bem ninho? já perdemos o ninho depois quer ir fazer escalada? quer subir até lá de cima ainda mais fácil por este lado aquilo é outra pedra já está a puxar as calças para cima já perdemos o Pedro já está lá em cima já está lá em cima está quase está quase ali está ele o pé do pinheiro muito bem espera aí espera aí vou tirar a foto mas o meu compão não vai ficar muito bem então vai ficar o teu é o melhor para fotografia é? espera a Ninho foi fazer xixi Ninho e agora perdemos a Ninho tan tan então tchau mais é é é Legenda Adriana Zanotto